Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje eu vou fazer aqui com vocês a troca dessa Kalanchoe orícola para um vaso maior, porque ela está nesse vaso pequeno, então escolhi esse vaso aqui, que é um vaso bem maior, e esse vasinho aqui ela já cresceu muito depois que está comigo, aí para ter também um pouquinho mais de espaço para ter mudinhas também, aí eu vou estar trocando ela para esse vaso. E também, gente, eu vou ver o que está acontecendo com essa daqui, essa é a agulha, olha só, também a orelha de chuleque, essa daqui, porque ela está assim toda enosada, começando com essa parte aqui, não sei se foi por causa do calor, o que foi, mas eu vou estar trocando ela de vaso também, colocando um substrato novo aí para ela, para ver o que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu com ela, para ver se ela não tem algum hematóide, não sei. Olha só aqui, olha, ela está toda assim, toda cheia de nó, e saindo bastante mudinha aqui nas pontas. E uma curiosidade aqui, gente, que saiu essa essa mudinha aqui, ó, é da folha, e ela saiu assim, ó, dessa cor. Não sei se já tem por aí, mas saiu dessa daqui, dessa calanchoe aqui, dessa crassula ovata guler, olha só. Aí eu vou estar plantando ela também separadamente em um outro vasinho, e vou estar aqui mostrando para vocês, para ver se vocês vão gostar do plantio, do replante da minha aurícula, e daquela dali, eu não sei se vai dar tempo de replantar. Eu também tenho essa aqui, ó, que é bem diferente, olha só. Essa aqui é diferente, porque ela tem as bordas mais diferentes, e aqui a orelha dela também é um pouco diferente. Então, eu tenho, acho que umas 5, 6 espécies aqui diferentes, e está me nascendo mais essa aqui, que eu não sei como que ela vai ser, né, gente? Vamos ver. Vamos esperar aí o acontecimento. Já volto. Então, pessoal, vamos aqui a fazer nosso nosso trabalho. Então, o que é que eu vou fazer? Vou tirar a rola daqui, né, ó. Dá uma dó, né, gente? Que ela tá tão grandona. Ó, aqui tinha, na forragem, tinha pedrinhas, ó. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu mostrar para vocês. Ó. No fundo, a drenagem. Aqui, ó, as raízes dela já estão aqui, ó. Então, ela tá bem, bem enraizada já. Agora eu vou mudar ela para aquele pote, ó. E aqui, o substrato tem um pouco de pedra também, mas tá bem úmido, ela nem vai sentir. Aí, vou colocar aqui, ó. Eu não vou tirar muita coisa, vou tirar mais um pouquinho aqui em cima. Aí, ó. Vou pôr aqui um pouco desse substrato. Vai sujar mesmo, viu, gente? Gente, porque aqui não tem jeito. Ó, ficou muito baixo. Aí, a gente acerta, né? A gente tem que ir acertando para poder ficar do nosso gosto. Ó. Aqui eu vou pôr o substrato. Como eu tô fazendo assim, vai ser sujar, vai sujar mesmo, viu, gente? Ó. Aqui, ó. É para vocês verem como que é que eu planto aqui as minhas suculentas. Ó. Quebrei uma folhinha. Geralmente, quando a gente tá plantando aqui na... Não faz nem tanta sujeira assim, porque eu não peguei uma colher ali, ó, para poder estar arrumando. Aí, ficou essa bagunça aqui tudo, ó. Mas, enfim, quando se trabalha com... Com o substrato, nada é muito limpinho, não. Aqui, ó. Vou colocar bastante o substrato aqui para ela ficar altinha. Não gosto daquele substrato bem baixinho lá embaixo do que o vaso tem... Tá morrendo a bichinha lá embaixo no... Sem terra quase. Eu gosto do substrato bem alto. Olha só. Imagina que isso aqui logo, logo vai dar mudas. Ó. E olha o tamanho dos tentáculos dela, gente. Olha só. Aí, eu vou colocar umas pedrinhas aqui, ó. Prontinho, tá vendo? Agora, eu vou pegar umas pedrinhas aqui. Pera um pouquinho. Eu vou pegar as pedrinhas aqui, gente. Eu nem vou... Nem vou colocar a luva, porque a luva estava muito suja. Agora, a minha monta vai ter ressecada, porque a do... É do pó da luva. Que essas luvas aqui são descartáveis. Então, olha só, gente. Como ela vai ficando. Como ela tá ficando. Olha que vaso maravilhoso, gente. Que tá ficando a minha aurícula. Então, a pedido de pessoal aí, que tá... Os inscritos que pedem pra mim, como que eu faço. Como que eu pranto. Essas coisas assim. É isso, gente. Não tem muito segredo, não, viu? É só pegar um substrato bacana. Que elas gostem. E já, já, vocês vão estar com plantas belíssimas, lindíssimas. Aí, no canteiro de vocês. Olha só. O que mais aqui é o substrato, tá, gente? Que o substrato é o essencial pra planta se desenvolver. E não ter hematóides. Né? Olha aí como ficou. Olha só. Tá suja assim, gente. Mas olha só como ficou linda. Ó. Olha isso. Tá bacana. Bonito. E bem plantado aqui, ó. Se ela tava gostando daquele vaso que tava bem apertado. Imagina esse aqui, que tá grande assim. Enorme e lindo. Né? Pra ela ficou lindo esse vaso. Vou tirar uma foto. Pronto. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês deixem aquele joinha pra mim. E vou ver se eu vou colocar mais alguma outra. Vou ver o que é que tem naquela dali. Talvez eu coloque alguma coisa sobre ela. Aqui nesse mesmo vídeo. Porque é da... É da... Da calanchoe. Tá bom? Olha, gente. Tirei, né? A... A calanchoe aqui, ó. Cortei tudo aqui, ó. Não tem hematóides. As raízes dela tava bem. Eu acho que é o substrato que deve tá fraco. Esse negócio aí são pedrinhas. Não são nada. Cortei bastante. Depois eu coloquei álcool nela. Álcool isopopílico. E vou mudar ela. Vou colocar ela aqui nesse vaso, ó. Ela vai ficar bem bacana aqui nesse vaso. Ó. Vou arrumar ela direitinho aqui. Aí depois volto mostrando pra vocês. Não tinha nada no... Nas raízes dela. Eu não sei porque que ela tá assim esquisita. Prontinho, gente. Terminei aqui, ó. Só não... Não sei o que aconteceu com ela. Olha só. Coloquei água oxigenada nela todinha. Dei um banho nela. E vamos ver o que vai acontecer, né? Vou deixar... Não vou deixar ela no sol pleno, como eu mudei agora. Vou deixar ela aqui no sol normal. E vamos ver o desenvolvimento dela. Aí depois eu mostro pra vocês como que ela tá. Se ela vai engordar ou se ela vai modificar o que vai acontecer com ela. Tá bom, gente? Porque ela tá toda assim, cheia de nódulo. Como se estivesse muito doente. E eu não tinha visto que essa planta tava assim, gente. Olha aí. E é isso, gente. Deixa um joinha aí pra mim, por favor. Muito obrigada a todos vocês. E até mais. Tchau, tchau. Estamos sempre aí. Tchau. 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 Tchau.